Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga. Vocês acreditam nisso, moleque? Você tá maluco? E hoje a gente vai jogar Metal Slug X, que é 10 em romano. Espero que vocês gostem, mas não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, tem uma playlist de Rafa Joga, enfim, uma unboxing, review. Vocês vão curtir o canal, tá? E já se inscreve aí, bota tudo de confiança, vai por mim. E também, caso queira indicar algum jogo, me chama no Instagram, arroba Rafa Nunes, que eu respondo lá, beleza? Então, gente, era isso. Lembrando que eu tenho as parcerias, Rocks Energy, Daz, cuponzinho Rafa Nunes, beleza? Então, dito isso, partiu pra gameplay. Cara, já vou botar aqui, eu tô... Enfim, vamos lá. Olha isso, moleque. Cara, que jogo nostálgico. Vamos lá. Arcade Mode. Bom, um player, né? Eu vou com a... Ele... Não, a Phil. Phil da mãe. Olha aí, ó. Já vou pegar tirano, moleque. Comigo é assim. É muito limitado... Eita! É muito limitado... Eita! É muito limitado. Olha aí, moleque. O cara é profissional, hein? Obrigado. 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 Olha isso, papai! Caracoles! Daí acaba com o Guri, né? Mano, eu sou muito bom nesse jogo. Galera, deixa o likezão. Você tá maluco, velho? Caraca, velho! Como assim? Como é que eu subo na camela? Oh, yeah! O cara é bom, né, mano? O negócio é infinito, mano. É simples assim, ó. Caraca, moleque! Fizemos a limpa, hein? É, não adiantou muito, né? Cara, mano do céu, que joguinho gostoso. Pô, na moral, eu fiz a bagaceira aqui, hein? Mano, que loucura. Aqui ainda, faz aqui, ó. A posezinha da menina, cê tá maluco? Ó, tô no Egito. Caracoles, mano. Mano, obliteirei, velho. Caraca, mano. Olha, thank you. Thank you. Thank you. I'm using. Wow. 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 Obrigado! 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 Caraca, mano! Mano, eu sou demais, velho! Vocês viram o que eu acabei de fazer? Já era! Já era! O cara é profissional, velho! Caraca, eu virei uma múmia! Opa, opa! Calma lá, calma lá, que eu aperto o negócio aqui! Ah, mano! Se eu sou acertado duas vezes, eu moro! É, gente! A gameplay do Rafão vai acabar por aqui! Enfim, espero que vocês tenham gostado aí! Calma lá, calma lá! Espero que vocês tenham gostado! Então não esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Então, valeu! Valeu e fui!